Música Os vereadores de Jaú se reuniram nesta segunda-feira, dia 8 de abril, e aprovaram por unanimidade quatro documentos durante a ordem do dia da décima sessão ordinária, realizada no plenário do Poder Legislativo. O primeiro documento, em regime de urgência e discussão única, foi projeto de lei complementar do Executivo, que criou a Secretaria de Igualdade Racial, e mais quatro cargos para esta pasta. O segundo projeto de iniciativa do vereador Marcos Brasil, também entrou em regime de urgência e foi discutido em primeira votação. Ele institui o abril-grenar, no calendário oficial de eventos, feriados e datas comemorativas do município de Jaú. O terceiro documento, aprovado em segunda votação, é iniciativa do Poder Executivo e implementa a Controladoria Geral do município, na estrutura administrativa da Prefeitura de Jaú, juntamente com a criação de mais quatro novos cargos. E o quarto documento, aprovado na ordem do dia, é iniciativa do vereador Leandro Passos, para atribuir a denominação Marcelo Wilst Ribeiro ao pergolado construído na Praça Dr. Luciano Pacheco, mais conhecida como Praça do Museu. Já no expediente, foram lidos e encaminhados às autoridades e órgãos competentes 26 requerimentos e 14 indicações. Duas moções também foram lidas, discutidas e votadas. Uma de iniciativa dos vereadores Luizinho Andreto e José Carlos Borgo é de aplausos e congratulações à Escola do Autista, a PAI e SISC de Jaú, em reconhecimento aos importantes e inestimáveis serviços prestados à população jaúense. A outra moção de iniciativa do vereador Bilu Kese é de congratulações e aplausos ao Grupo Nova Geração pela 16ª edição da Paixão de Cristo, apresentada no distrito de Potunduva, na noite de 29 de março. Ainda no expediente, um documento foi encaminhado para análise das comissões permanentes. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Fábio Eduardo de Souza. O documento atribui a denominação Diogo Santana ao Parque Infantil para Crianças com Deficiência instalado no Parque do Rio Jaú. A próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, dia 15 de abril, a partir das 4 horas da tarde.